Vem, vem com a piranha que eu vou te tacar o peru Vem, vem com a piranha que eu vou te tacar o peru Taca na chota, taca no cu E depois você vai babar o meu peru Taca na chota, taca na chota Taca no cu, taca no cu Pega a piranha que eu vou te tacar o piru Tacar na jota, tacar no cu E depois você vai mamar o meu piru Tacu na jota, tacu na jota Tacu no cu, tacu na jota Esse é o DJ ele ri, papo reto que ele manda Esse é o DJ ele ri, papo reto que ele manda É putaria porra, quem não gosta não transa, vai É putaria porra, quem não gosta não transa, vai É putaria caralho, quem não gosta não transa É putaria porra, quem não gosta não transa Vem com a piranha que eu vou te tacar o piru Vem com a piranha que eu vou te tacar o piru Tacar na jota, tacar no cu E depois você vai mamar o meu piru Tacu na jota, tacu na jota Vem com a piranha que eu vou te tacar o piru Tacar na jota, tacar no cu Vem com a piranha que eu vou te tacar o piru Tacar na jota, tacar no cu E depois você vai mamar o meu piru Tacu na jota, tacu na jota Tacu no cu Esse é o DJ ele ri, papo reto que ele manda Esse é o DJ ele ri, papo reto que ele manda É putaria porra, quem não gosta não transa Vai É putaria porra, quem não gosta não transa Vai É putaria caralho, quem não gosta não transa É putaria porra, quem não gosta não transa Vai 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 Não importa se tá roubado de raça Cachorra, cachorra Vai 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 Amém.